Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e já ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeo você receber uma notificação. Como vocês viram aí no começo do vídeo, a gente vai fazer esse vestido tubinho. É um vestido bem diferente, mas tá usando muito esses modelos de tudo, gente. De camisa estampada, de cor lisa, vestido, calça. Tá usando muito metade do pai e metade da mãe, né? Como diz por aí, né? Então eu vou fazer aí metade do pai e metade da mãe, preto e vermelho. E vou colocar esse aplique que vocês viram. Todos os tecidos que eu estou usando e, obviamente, vocês vão encontrar no site do Saia de Saia. Eu estou usando o Crepe Carolina, tanto no preto como no vermelho. Como vocês podem ver aqui no vermelho, ele era um tecido aqui que eu tinha feito um macacão com vocês. Só que eu até usei o macacão, coloquei ele, só que eu enrosquei a parte de cima dele e rasgou. Então, eu optei, né? Como eu não tinha mais tecido vermelho, eu falei, quer saber? Vamos usar aí as pernas do macacão pra fazer esse projeto, então. Então, o que eu fiz? Eu vou colocar metade da frente e metade das costas no vermelho e metade da frente e metade das costas no preto. Então, eu já posicionei aqui meu molde e vou cortar. Tem umas partes que são revel, tá? Então, aí fica a seu critério na cor que você for cortar ou no tecido que você, se você quiser usar um tecido de forro, também fica a seu critério. Coloquei aqui meu molde e vou cortar. Vocês vão ver que esse vestido ali tem várias partes, mas ele é bem simples de fazer, tá? Então, se você não tiver práticas de geofaiate, fita métrica, risca dois centímetros de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar. Pra quem já tem prática, já pode cortar direto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, agora que a gente já cortou todas as partes, a gente vai começar a montar o nosso vestido. Eu vou montar a parte das costas, que é onde vai o zíper, mas vocês vão repetir o processo na parte da frente. É o mesmo processo. Qual a diferença? Na parte da frente, eu já montei aqui, e eu coloquei, olha, o aplique. Tá vendo como que ficou na frente? Então, eu coloquei, olha, a perninha dele por dentro aqui, tá? Antes de fechar. E depois, eu só passei uma costura aqui nas beiradinhas, olha, eu fui contornando toda a beiradinha da flor, pra ela ficar desta forma. O aplique é opcional onde você vai colocar ele, tá? Então, tipo, se você quiser colocar ele só de um lado, fica legal também. Ou nas costas, sabe? Pertinho do zíper também fica legal. Então, é opcional. Então, pra montar aqui, eu vou tirar o molde. Ó, vamos começar pela saia. Aqui é onde vai o zíper, tá? Ó, aqui são o meio, ó, deixa eu tirar os alcanetes. Então, aqui vai ser o meio da minha saia, tá? Que é metade vermelha e metade, é, preta, certo? Aqui eu vou colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vou passar uma costura. Vermelho com vermelho e preto com preto. Vai ficar assim, tá vendo? Aqui, o preto também, olha. Lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vou passar uma costura aqui, olha, pelo lado que é curvadinho, lá. Aqui é o meio aonde vai aqui, olha, o nosso zíper, tá? Então, você vai fechar a saia dessa forma. Fechou a saia dessa forma, vai vir aqui com a parte da blusa das costas. Ela também vai ficar aberta no meio, tá? Ó, essa parte reta é a parte onde vai o zíper. E vai alfinetar. Ó, ele vai ficar assim, que é a parte que vai aqui em cima e a gente vai unir depois, tá? Ali, a parte das costas, a mesma coisa. Do lado preto, desculpa. Ó, aí, vai encaixado aqui assim, tá vendo, ó? E a parte das costas, a gente vai colocar o zíper. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto